Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho, um dar sexta, um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora, aí o erro vai ser meu Um maca com o outro, um barzinho, um dar sexta, um motel no domingo Mas aguento esteja por comigo Sua vida vai ser isso aí Mas não há de admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Eu desbloqueia aí Luana, cê vai mudar? Desbloqueia aí Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um marca com outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguento esteja por comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora aí o erro vai ser meu Um barca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os beijados Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Desbloqueia aí Luan, cê vai mudar? Desbloqueia aí Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho, na sexta, um motel, no domingo Mas aguenta o déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia, me desbloqueia, me desbloqueia Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora e o erro vai ser meu Um barca com o outro, um barzinho, um na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta os beijapos comigo Sua vida vai ser isso aí Quanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar? Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um barca com o outro, um barzinho, um na sexta, um hotel no domingo Mas aguento ser de algum comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora e o erro vai ser meu Um barca com o outro, um barzinho, um acesto, um hotel, um domingo Mas aguento esteja por comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar? Me desbloqueia aí Ana Deixa eu te falar uma coisa Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa Uma noite mal dormida De uma noite mal dormida Um maca com o outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora aí o erro vai ser meu Um barca com o outro, um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um barca com o outro, um barzinho na sexta Você só precisa de um hotel no domingo Mas aguento os dejavos comigo Comigo Me desbloqueia ali Um barca com o outro, um barca, mas não quer ver Se inscreva no canal. 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 Ana, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de nenhum livro de autoajuda. Você só precisa de um cheiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueie agora e o erro vai ser meu Um macaco, outro, um barzinho, na sexta, um motel, no domingo Mas aguento o beijá por comigo Sua vida vai ser isso aí Quanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Entendi Me desbloqueie aí Luan, cê vai mudar? Me desbloqueie aí Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um marca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o beijá por comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Eu sou a pessoa que te arrepia, mas não quer ouvir E aí Quem é a voz que te arrepia, mas não quer ouvir E aí Que me adeus E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueio agora e o erro vai ser meu Um bacaco, um bacaco, outro, um barco, um barco, um barco, um barco, um barco, um hotel, um domingo Mas aguento esteja por comigo Sua vida vai ser isso aí Quanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Entendi Me desbloqueie aí